Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Estamos começando mais uma semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson, nos envia a sua pergunta. E essa semana a gente vai se dedicar a responder, na verdade, uma chuva de perguntas. Tem várias perguntas relacionadas ao mesmo assunto, que é o uso do canabidiol, ou seja, o nome comercial de um dos extratos sintéticos dele, que é o CBD, para o tratamento da doença de parques, tá certo? Então, durante toda essa semana a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto que tem despertado o interesse de muitos pacientes por se apresentar como uma nova promessa no tratamento da doença de parques, por ser polêmico, porque está associado ao uso de uma troca ilícita, né, que a gente conhece até o momento como uma troca ilícita, e também por essa divulgação não científica dos seus resultados. A gente tem observado que também há uma chuva de informações não científicas sobre os efeitos dessa substância. Então, a gente vai se dedicar essa semana a investigar o que é a ciência, quais são os estudos que têm investigado os benefícios e os malefícios dessa opção terapêutica, dessa droga, e vamos estar passando, então, para vocês, tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso toda essa semana. Mas a gente vai começar, né, eu optei por começar essa semana respondendo a uma pergunta que é que motiva o interesse por novas drogas, né, aqui a gente está falando especificamente do canabidiol, mas é a pergunta se não existem novas drogas para o tratamento da doença de Parkinson, ou seja, se o tratamento da doença de Parkinson continua baseado em todo aquele repertório que a maioria de vocês já conhece, tá certo? Pois bem, então eu vou basear essa resposta na última revisão importante feito sobre o assunto, que foi publicada em 2018. Então, em 2018, a Sociedade Internacional de Parkinson e Distúrbios do Movimento, ela compôs uma força-tarefa com especialistas de todas as regiões do mundo para discutirem, para revisarem todos os trabalhos que investigavam os efeitos de diversas medicações, de todas as medicações que já tinham artigos e estudos publicados, para rever, então, quais seriam as recomendações para o tratamento medicamentoso, para o tratamento por meio de medicamentos para a doença de Parkinson, tá certo? Então, esse estudo, ele é considerado a referência nessa área de Parkinson, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, por ter sido feito, então, pela sociedade considerada mais importante nos estudos, nos avanços em relação à doença de Parkinson e por ter reunido especialistas de todo o mundo. E nessa recomendação, se reforçou, se ratificou o uso, os benefícios das drogas já conhecidas, sejam essas drogas usadas como monoterapia, ou seja, isoladamente, como a única medicação para a doença de Parkinson, sejam elas usadas de forma combinada. Então, aquelas que repõem diretamente a topamina, tá certo? Então, já que o cérebro não está produzindo mais a quantidade ideal de topamina, você usa, então, a topamina exógena, que é a levotopa, você produz no laboratório e tenta repor isso para o cérebro, sejam aquelas trocas que a gente chama de agonistas da topamina, ou seja, que melhoram a absorção da topamina em diversos locais, tanto no sistema digestivo, como também no sistema nervoso central, então, estimulando os receptores da topamina, mantendo a topamina mais tempo disponível para que ela possa ser melhor reabsorvida, tá certo? E em casos mais específicos, você pode usar ainda algumas drogas que têm ação antagônica aos sistemas topaminérgicos. Então, a linha de raciocínio seria mais ou menos você tentar buscar um equilíbrio entre os diversos neurotransmissores do sistema nervoso. A gente lembra que apesar da doença de Parkinson primariamente afetar o sistema topaminérgico, o sistema que está envolvido com esse neurotransmissor da topamina, a gente sabe hoje que ele avança, ele progride e ele atinge outros sistemas que também são, que são, que extrapolam os sistemas topaminérgicos. Então, essas drogas também podem ser uma opção, tá certo? Então, essa revisão ela ratifica todas essas, o uso dessas medicações, falando que o repertório, então, os autores concluem que embora o repertório, né, as opções terapêuticas estejam se ampliando novas trocas, várias novas trocas têm sido investigadas, estão em diferentes fases de teste. A base do tratamento ainda continua sendo a mesma, tanto para os casos mais iniciais, quanto para os casos mais avançados, a base do tratamento medicamentoso da doença de Parkinson continua sendo esse que a gente já conhece, tá certo? Então, apesar das promessas de novas drogas, o básico continua funcionando, pelo menos pelos dados da ciência, continua ainda sendo a forma mais efetiva de controlar, então, os sinais e sintomas da doença, tá certo? Então, a partir dessa revisão, dessa recomendação, então, de 2018, a gente vai seguir, então, entrando no assunto do canapidiol a partir, então, de amanhã. Não perca, te espero amanhã. Boa tarde!